Guardei o meu sorriso pra não te ver chorar E o meu abraço amigo que é pra te proteger Quem tem um companheiro sempre encontra um lugar E o meu coração tem um cantinho pra você Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Pra que tentar esconder o que já tá escrito no olhar Viver é como sonhar, maço do céu e do mar Só vai saber entender quem comigo brinca Plante uma flor no caminho, não deixe o espinho pra outro pisar O amor e a felicidade só vem de verdade pra quem sabe amar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Pra que tentar esconder o que já tá escrito no olhar Viver é como sonhar, maço do céu e do mar Só vai saber entender quem comigo brinca Viver é como sonhar, maço do céu e do céu e do céu Plante uma flor no caminho, não deixe o espinho pra outro pisar O amor e a felicidade só vem de verdade pra quem sabe amar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Pra que tentar esconder o que já tá escrito no olhar Viver é como sonhar, maço do céu e do mar Só vai saber entender quem comigo brinca Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Pra que tentar esconder o que já tá escrito no olhar Viver é como sonhar, maço do céu e do mar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Vem ver pra acreditar que o amor é fácil de achar Pra que tentar esconder o que já tá escrito no olhar Viver é como sonhar, maço do céu e do mar